Olá, tu causas-me um clube até cacacardíaca com qualquer coisa, pá. Só não te perdoámos aqui o jogo a nove setas que não fizeste e que nós tanto pedíamos aqui, Mariquês. Caramba, Mariquês. Mais uma vez, parabéns, parabéns. Acho que, a minha opinião sincera, e digo já para tirarmos este ponto, não tem diretamente a ver contigo aqui do flash interview que foi, é um resultado muito expressivo, mas Senna também esteve muito bem. Desculpa, estou um bocado cansado. Não estás? Então porquê? Foi uma final competitiva, sim, eu entrei melhor na partida, entrei, ganho a 3-0, o Senna não começou tão bem, só que a dada altura eu comecei também a acusar um bocado do cansaço porque isto também tem um bocado a ver com muitas horas a jogar, é difícil conseguir controlar isso tudo, e o Senna aí conseguiu meter o seu jogo, meter o seu nível, e ameaçou ali um bocado, não ameaçou mais porque não conseguiu mais porque ele também está super cansado, está massacrado um bocado, pá, ele veio a melhor, não quer dizer que seja o melhor, mas agora fui o melhor. Nesta partida fui, tenho noção que podia ter jogado um pouco melhor, ou até não podia ter jogado tão bem como eu me joguei, mas os jogos são assim, mas finais são para ganhar, às vezes ganhas, às vezes perdo, é que eu estou habituado a perder, estou habituado a ganhar, eu pergunto ao contrário, mas... É verdade, és um digníssimo campeão. O Henrique Senna está de parabéns também pelas... És um enorme vencedor deste torneio, mas antes de chegares à final, tu tiveste a uma seta de quase que teres uma meia final fácil, e acendo tudo por água abaixo. O que é que aconteceu com o Barbero? Falhaste a 40, com um fecho elevadíssimo, setas muito certas, e depois foram a uma negra. Agora pergunto eu que é assim, eu sei o que me passa na cabeça quando sou eu a jogar setas, mas o que eles querem saber lá em casa é o que é que passa na cabeça quando tu vês aquela tua terceira seta, porque tu metes, tu precisavas de 3 marcas na bolo, para eliminares o Barbero, e tu a primeira seta, tu a primeira seta metes, single bolo, segunda seta fora, e na negra metes a terceira seta double bolo. Sim, não posso dizer que acaba por ser furtuito ou sorte, não é, porque eu jogo para lá, a gente sabe que qualquer um, e as pessoas que estão lá em casa a ver, todos os jogadores de setas sabem que se nós queremos meter um double bolo nem sempre mete, às vezes jogamos para o bolo e acerta da babu, eu jogo sempre para o meio do meio, jogo sempre lá, muitas das vezes não entram, e aquela, graças a Deus, na altura decisiva que eu precisava entrou e deu-me a vitória suada. E qual é o que é que sentiste nesse momento? Alívio? Senti alívio. Acima de tudo senti respeito pelo Julio, porque eu podia ter ganho um jogo antes, falho, lembro-me que feches o 15, tenho 2 dardos para o bolo e não meto nenhuma, se metesse uma, pelo menos uma, já me garanti a vantagem, porque ele tinha que meter salvo em 3 doubles, e eu não meti nenhuma, e meti pressão em mim próprio, quando meti, claro, senti alívio e pensei assim, podias ter partido, era bem feita, mas consegui limpar a borrada com aquela sede. É aquela estrelinha que a gente costuma dizer que acontece no curso dos campeões. Acaba por ser a estrelinha da sorte e tive, graças a Deus. Eu estava aqui para perguntar uma coisa que, na primeira leg, eu comentei aqui uma coisa, tu deves para aí 4 meses de renda ao double-bull, porque tu vais foscar o primeiro quinhentozinho ao Senna com, aliás, o primeiro cricket com 3 double-bulls, eu aqui estava a pensar, pronto, o Senna vai agora meter aqui este primeiro cricket e passastes ali uma vantagem de 3 partidas a 0. É uma vantagem que, diz-me uma coisa... Não acaba por ser uma vantagem muito confortável, mas dá para gerir um pouco que quando não aconteceu a sair, poder perder uma leg, mas aconteceu a sair recuperar a minha leg e manter 3 jogos de ganhos, é muito bom. Uma final à melhor de 15 é bom, ter 3 jogos de vantagem é excelente. Obviamente estamos a falar aqui de um torneio que há prémios, mas eu acredito que jogas mesmo é pelo facto de tu marcares aqui um ponto histórico, na primeira edição teres o troféu de campeão. Sim, claro, claro, não posso negar que joguei todos os jogos para ganhar e quando jogam uma final joga sempre para ganhar e, graças a Deus, que até foi contra o Henrique Senna, conseguiu chegar à final, não nos encontramos antes, somos parceiros de equipa, parceiros a pares, somos amigos diariamente, fico super contente, pendeu para o meu lado, mas claro, que joguei para ganhar, aliás, por ter prémio no notário, ter o prémio ou um troféu, claro, jogo para me divertir, jogo para ganhar, porque claro que isto é um evento de grandes dimensões, eu entendo isso que até, não só para a própria modalidade é bom, mas para mim também. Eu tenho dois patrocínios, patrocino, provas nacionais, provas internacionais e isto é uma boa prova para mostrar a eles que vale a pena eles continuarem a investir em mim, que as coisas estão a resultar. Bom, nós já falámos contigo na entrevista inicial, quando foi durante o dia de ontem e que passou hoje. Agora, vou pedir ao Rui Sousa se tem algumas perguntas entretanto, eu neste momento só deixo uma questão, mas não é uma questão. O que é que tu podes transmitir? A quem tu joga setas e está-nos a ver neste momento, isto vai ficar gravado, se tivesses que te dar, além do conselho que já destes, se eu me recordo é gostar, querer e sacrifício, não é? Quando se joga, obviamente, hoje foi uma final numa categoria de um patamar titânico, mas há finais em categorias inferiores, todos nós já passámos por elas. O que é que tu aconselhas aos jogadores lá em casa a fazer para conseguir evoluir o seu jogo? É pá, basicamente é o que eu te expliquei na entrevista antes da prova, que acho que se gostam de jogar, se gostam mesmo da modalidade de artes, pratiquem, pratiquem muito com os amigos, tentarem sempre arranjar jogadores superiores a eles, dentro do nível deles e superiores, tentarem procurar torneios, ou até eles próprios organizarem nas casas onde jogam, para evoluírem, se gostam, continuarem a evoluir, é treinar, é exatamente o que eu te disse, é treinar, é querer gostar, é pá, e se têm objetivos, têm que fazer por eles, como eu tenho, tu tens os teus, na tua área, eu tenho na minha, nós para conseguirmos atingir algum êxito, temos de ter um grande espírito de sacrifício que temos de gostar e temos de querer atingir. Este conselho é para todos, que tenham vontade ou não tenham, mas eu acho que quem tem vontade e gosta de jogar setas, como nós dizemos... Temos aqui um penetra, a chegar ao estúdio... Rua daqui para fora... Queres, agora a última pergunta que eu vou, que quero falar obviamente com Senna, digno, vencido, mas caramba, as setas que ele atirou nesta final e durante a tarde toda, mas Marquês, queres mandar um recado para alguém, dedicar, fazer uma dedicada a alguém, este agora é o momento, vai ficar registrado para a oportunidade sem pressões. Nunca penso, não é? Não, mas é assim, claro, dedico aos meus próximos, aos meus amigos que estão aqui hoje, como ao Henrique Senna, somos colegas, parceiros e amigos, dedico a ele, graças a ele também estou aqui, porque viemos os dois juntos, ao Jaime Pereira, o Rui Pereira, o Tabernas, o Nuno Mendes, que também é lado ao pé de nós, também veio e também fez uma boa prestação, dedico basicamente aos meus amigos, aos meus próximos, aos meus patrocínios principalmente também. também veio um grande abraço, que não é, é como se fosse o meu patrocínio, está aqui no meu coração, é a casa onde eu jogo neste momento, o Albano D'Arts Club, um abraço para o Carlos Albano, tentado a torcer e incentivar-me sempre a dizer, puto anda lá, tu és capaz, eu só me tens na tua cabeça e é verdade, as palavras do Carlos são sábias, porque ele me conhece como pessoa fora dos dardos e me conhece também nos dardos, conhece melhor fora dos dardos, não me conhece também nos dardos, porque ele é um rabeta, não costuma acompanhar sempre, mas agradeço a ele também muito, porque me tem dado as condições para eu poder treinar, não tenho tido muito tempo, não tenho de treinar, mas tenho mais de condições para treinar e para poder evoluir. E agradeço a vocês também por este grande evento, esta grande iniciativa para não deixar morrer os dardos e agora sabemos que em novembro também temos uma grande prova de Fénix na costa da Caparica, desde já também não faço parte da organização, não é um marketing, nada, é pelo gosto dos dardos, que é o meu distrito, Setúbal, costa da Caparica em novembro, quem está apurado para a prova internacional que desfrute, que é uma zona muito boa para se divertir, uma zona espetacular para se divertirem, beberem uns copos, restaurantes impecáveis, e mesmo quem não esteja apurado também dê uma volta e vá. E mais uma vez agradeço também a ti. Nuno Arturo que és meu amigo já há uma longa data e hoje estás aí no teu lugar e agradeço-te pelo teu estudo de trabalho e continuamente estás no bom caminho. Obviamente estou contente de teres ganho, é um privilégio assistir ao teu jogo dos quartos de final, ao teu jogo da manhã-final, caramba, as setas que tu hoje atiraste foste, na minha opinião hoje, no dia de hoje, um jogador extremamente regular e o resultado disso és o campeão, o justo e digno campeão. Sim, campeão como jogador, mas é o que eu estou a dizer, campeão somos todos, vocês também pela excelente organização, o Manoel Paiva, tu, o Rui... Mas lá está, isto hoje foi aquilo que eu estava a comentar ali, já não me recordo com quem, isto melhor que o evento, melhor que os resultados, é o salutar convívio pessoal que muitas das vezes não temos a oportunidade de vir às distâncias que vivemos uns dos outros, de estarmos, e lá está, de convivermos, nos gerirmos aos outros. É isso mesmo, portanto, eu acho que tu não tens muito mais tempo, temos que acabar... Não, temos que acabar, temos ali o Senna, vai guardar. O Enrique Senna só quer dizer uma coisa porque é o que tu estás a dizer... O principal é o convívio. É o convívio já há muitos anos, mas quem entende, convívio saudável, que é o que tem que se fazer, convívio saudável, as rivalidades na tábua, fora da tábua... Um abraço. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Então vamos chamar então aqui...